Mesmo depois do veto no Conselho de Segurança da ONU, o Itamaraty está buscando uma nova resolução para permitir a formação de um corredor humanitário ali na faixa de Gaza. Rodrigo Orengo acompanhando esse assunto com as fontes no Itamaraty. Quais os próximos passos depois de mais um fracasso e uma decepção mesmo? Os Estados Unidos vetaram, a gente estava se encaminhando para a possibilidade de um consenso mínimo nessa guerra. E o que eu falo de consenso mínimo é pelo menos a passagem de ajuda humanitária, mas por enquanto ainda nada. Orengo, o que a gente tem aí de expectativa para o dia de hoje? Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla, Rodrigo. Bom dia a todos. É a busca, Sheila, a busca por uma nova resolução, pelo menos por uma indicação de corredor humanitário, de uma busca de uma solução, pelo menos temporária, pacífica, para o conflito na região, que dê prioridade aos civis, aos civis que precisam ser retirados daquela região. Agora, sabe o que é interessante, Sheila, o veto dos Estados Unidos, né? Claro que frustrou as expectativas de que tivéssemos já um encaminhamento para essa bandeira que está sendo defendida pelo Brasil, mas uma avaliação feita no Itamaraty é que não é uma derrota, porque mostra uma adesão, mostra uma adesão, uma adesão significativa, uma posição colocada e defendida pela expormacia brasileira, né? Temos aí 12 adesões, o que é algo significativo, e principalmente a adesão de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a gente tem que citar China e França, abstenções de Rússia e também de Reino Unido, e o veto dos Estados Unidos, né? A avaliação de que esse veto joga uma pressão imensa em relação aos Estados Unidos, para que o país aponte algum tipo de solução para dar prioridade para esses civis. Agora, é claro, por falar em prioridade, agora a gente tem um foco aí do Itamaraty voltado para a retirada de nacionais, de brasileiros, lá daquela região de conflito, né? O Seno estava trazendo há pouco um aumento de uma tensão, mesmo naquela região estratégica, onde brasileiros estão, né? Mais próxima lá da fronteira, para fazer a remoção quando tiver a liberação, mas os bombardeios continuam, não há segurança, mesmo naquela região, nas proximidades da fronteira com o Egito, e esse vai ser um tema também de discussão na sexta-feira, porque teremos uma cúpula no Egito para discutir esse assunto, né? E para a gente notar, Sheila, como esse tema, ele passa a ter total prioridade da diplomacia brasileira, o próprio chanceler Mauro Vieira acabou mudando aqui a agenda, então foi já, ainda ontem, para os Estados Unidos, para continuar conversas de alto nível, lá no Conselho de Segurança da ONU, foi para Nova Iorque, e na sexta-feira, estará no Egito, para essa cúpula, o Brasil vai defender novas resoluções, e vai continuar defendendo essa bandeira, e que é dar prioridade para os civis, defendendo a abertura de corredores humanitários, né? E a avaliação interna é que essa tese ganhou muita adesão nos últimos dias, passou a ter uma adesão maior de forças importantes, e precisa contar, agora, claro, com o apoio dos Estados Unidos, né? Essa vai ser a busca da diplomacia brasileira, inclusive defendendo novas resoluções. Tá certo, vamos esperar aí, para ver o que vai acontecer, se a gente chega mesmo a essa nova resolução, e se de fato ela pode ser fruto de um consenso, ou resultar num consenso para isso. Orengo, obrigada pelas suas informações, bom trabalho, havendo novidade, você volta aqui com a gente, até. Bom trabalho, até mais.